Com licença, senhorita Romanovson. Pode assinar aqui? Obrigada. Suponho que não fiquemos confortáveis sobre holofotes. Nem sempre são tão simpáticos. Até agora parece estar indo muito bem. Considerando sua última viagem a Capital Hill, não imaginei que estaria confortável entre essas pessoas. Eu não estou. E por isso estou feliz em vê-la aqui, senhorita Romanov. Por que não aprova tudo isso? O tratado, sim. Os políticos, nem tanto. Duas pessoas numa sala podem fazer mais do que uma centena. A menos que tenha que transportar um piano. Baba. É. Senhorita Romanov. Hate, Chuck. Por favor, deixe-me desculpar pelo que aconteceu na Nigéria. Obrigado. Obrigado por concordar com tudo isso. Fico triste em saber que o Capitão Rogers não vai se juntar a nós hoje. É, eu também. Por favor, todos sentados. A reunião vai começar. É o futuro que chama. Foi um prazer. Obrigado. Quando o Vibranium roubado de Wakanda foi usado para fazer uma arma terrível, nós em Wakanda nos obrigamos a questionar nosso legado. Aqueles homens e mulheres mortos na Nigéria eram parte de uma missão de boa-fé de um país que saiu das sombras. Não vamos deixar, no entanto, que esse infortúnio nos faça recuar. Vamos lutar para melhorar o mundo ao qual queremos nos juntar. Estou grato aos Vingadores por apoiarem essa iniciativa. Wakanda tem muito orgulho em estender a mão em paz. Todo mundo, para o chão! Vamos, vamos, vamos! Vamos. 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 Vamos.